Mostrando a qualidade das mídias do pessoal da RetroArte Cara, é fantástico É sério Tirando essa partezinha aqui né Cortesia dos Correios Não tenho do que reclamar Isso é fantástico cara Olha essa mídia Essa caixinha né Vou mostrar a mídia Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui Olha isso Olha isso Cara, isso é sensacional Consigo focar Olha Manual também Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui Foca aí Olha isso Olha isso Deixa eu ver se eu consigo tirar o manual sem estraga Porque Essas cases São extremamente Complicadas de tirar o manual Mas olha isso Não tem... Então... Não tem... Não tem... Não tem... Não tem... Simplesmente fantástico É algo que Só depois de adulto a gente consegue, né? Porque Quando moleque a gente só podia ter aquele piratinho E olha lá, né? Quando a mãe da gente tinha condição A gente tinha dinheiro pra comprar Porque Já era muito caro, né? Não era só isso que eu queria mostrar